É aí, o Mike suicidou, né, que a gente passou pela primeira. É, vamos ver o que acontece agora. É, o Neguinho pegou a nossa primeira aí, pah, ganhou uma, o Neguinho tatuado, ganhou uma hoje. É aí, Neguinho, errou o Neguinho, não, não, errou. Vai, que é jeito de ser que o Neguinho tatuasse. Direto do Camp Nou. A cenuca brasileira, o canal cenuquia do Recap, tudo se compartilha no canal. Não foi, não foi, Mike. O Neguinho jogou bem, fechou na boca. É, o Mike é perigoso, ele mata muito. O canal cenuquia do Recap, o Recap, o Camp Nou, errou o Mike, errou a bola fácil. Ele deixou embora o Neguinho. O Neguinho pensa, não, o Neguinho mata mesmo, hein. Se der com medo, o Neguinho pode ir pra dentro, hein. O canal, você não quer comer canto? O que é o Felipe? O que é o Felipe? O que é o Felipe? Viu cobrinha que tá na tronco O concreto É, o neguinho tá forte, hein O neguinho tá perigoso O canal se não quer do recanto, direto É, o neguinho tá perigoso O neguinho tá forte, hein O canal se não quer do recanto, direto O campeonato brasileiro O neguinho tá atuado O neguinho tá atuado é canto da zema E o Maicon tá cheio de frita É o Maicon e o neguinho O canal se não quer do recanto, gravando Não morreu, Maicon Não morreu também Mas tá difícil Não dá nada O canal se não quer do recanto, gravando direto Onde do show, pra gente ter mais cheio de frita que o neguinho tá atuado O neguinho tá atuado diz que a voz tá 2x0 Não sei Pelo menos na bola tá fácil, hein Tá boa pra ele matar Vixe, colou o neguinho Não era isso, não Neguinho Se é força não é Se é jeito, não é força, neguinho Capricha, neguinho Neguinho, pra ter mais cheio de frita Deixa eu ver o que ele faz Errou Tristidor Não É, mas É, neguinho Sei não, hein Esse neguinho dançou Foi Não, não foi não Vai O canal se não quer do recanto, gravando direto Do caminhão, da senhora brasileira Mais cheio de frita E neguinho tá atuado Errou, neguinho Agora o Neguinho vai tentar fazer Matar a bola, hein Capricha, neguinho Vai defender Defender ou não Mas não deixa pra matar Não morre É, neguinho ganhou Do suicídio do Michael É, neguinho 2x0, hein